Ora, bom dia meus amigos, bem vindos à vida de um camionista, isto são, o meu nome é Darboon, isto são três horas e meia da manhã, ninguém merece, mas cá estamos nós, de volta a volta, o pessoal todo a dormir, e a gente já está acordados para arrancar, temos mais uma tiragem para fazer, e acabou, quer ver se passa para ir cedo, então estamos interessados, a gente tem aqui uma casa de banho por acaso, a gente tem aqui uma casa de banho, mas eu quero ir buscar o cafezinho, eu estou o cafezinho, é que não, hoje há aqui em frente, vamos lá então, é, hoje temos a, quer passar para ir de madrugada, vamos, pois não vou estar, vamos estar chumbados, por aqui o saquinho do lixo, peraí, e até sim, vamos pôr, queremos passar Paris de madrugada, que é para aproveitar bem as quatro horas, que a gente tem para andar hoje, só temos umas quatro horas para andar, a ver se a gente consegue ir o mais, o mais longe possível, hoje é sexta-feira, ou seja, quando for aí pela volta de umas oito da manhã, por aí, a gente acabou-nos o horário, acabou o trabalho, já não temos mais para fazer, por causa dos bissemanais, vamos atingir as noventa, e é assim, faz parte, tem semanas que a gente acaba cedo, derivado disso, é pena, é que a gente acaba cedo com as noventa, fora de casa, isto é que é pena, isso vira de acabar, só quando a gente estivesse em casa, não era, uma quinta-feira ir para casa, mas enfim, até lá meus amigos, até já. É, meus amigos, fomos aqui no banheiro, fazer um xixizinho, pensa num dia de merda, tentado a chover, ali daquele lado, que a gente está a vir ali daquele lado, tentado a chover para caralho, mas choveu tanto, puta que pariu, já há o tempo que ainda havia tanta chuva assim, mano, nem dava para ver nada na estrada, ou o tanto de água que estava a cair, mas agora está a melhorar, mas mesmo assim, dá para ver o quanto, o tanto de água que estava, olha lá as nuvens, vamos embora, vamos embora, porque a gente já tem só mais hora e meia para andar e chega, até já. Cá estamos nós, meus amigos, estamos na área de serviço de tours, comprar o pãozito, era para ver se ia comer alguma coisa aqui, como eu falei com o nosso colega, o André Martins, mas não dá, não dá para comer merda nenhuma, está tudo fechado, só no supermercado, comprar pão e coisas assim, teve a chover para caralho, mas agora aliviou um bocado, por isso é que a gente veio com o casacão amarelo, tem capuche e tudo mais, é assim, olha, está interessante isso, já que não tinha reparado nesta mancha, Málaga, não sei se não sei quem foi, Málaga, 1560 km, Panlerno 2000 e tal km, TBN 1000 e tal km, está interessante, para quem quiser saber, olha onde é que a gente está, a gente está aqui em Tours, a cidade de Tours é ali à frente, 13 km, a gente vai para Brudeus e Espanha a seguir, estamos acostumados, acabou o horário, já nos acabou o horário, estamos com 89,40, já não podemos fazer mais nada, aquele caminhão que está ali branco, que ali também é cá da casa, é uma das IVEX novas, ele chegou agora mesmo, está a sair, para ir comprar pão, na realidade eu queria ir comer, mas então, e então encontrei-me aí com esse, colega, ai, 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 e os gais das estradas, não andam a meter a bola, parou-me bem no meu lado, e era assim, a gente vai comer qualquer coisa, pois, não sei bem o que é que é que é de fazer, isto está, está complicado, o tempo está amagando a merda, tem o par de caminhões lá atrás, já estive aqui uma vez, por acaso, parei aqui para beber café uma vez, olha um português a chegar, tem cheiro, o par de caminhões é lá atrás, mas, ia lá uma volta do Caraças, aqui, é perto, olha um português aqui a passar, bem do nosso lado, aqui fica má perto, para a gente poder ir à casa de banho, e tudo mais, e então, aqui a nossa burrita, e até eu agarrei, optei por ficar, mesmo aqui, tinha aqui vaga, então, eu esqueci de ir lá para fora, porque, não é ver, tem parque lá, bem no fundezão, é muito longe, ainda mais o tempo, está assim, meio à chuva, se isto o tempo melhorar, a gente vai, tinha que melhorar bastante, não é ver como é que está o tempo, está tudo pegado, olha ali, olha, tem um caminhão bonito, olha, olha, olha lá, a brava, bonita a cama, mas isto é chuveiro, quem é que tem paciência, para andar e a passear, para gravar e tudo mais, não dá, para ver que vai ser um fim de semana, se o tempo não melhorar, vai ser um fim de semana, chumbado para mim, vai, que eu não vou ter, sinceramente, não sei o que é que vou fazer, não, não tenho muita coisa, para fazer aqui, bom, é assim, o português, está ali dentro do caminhão dele, vamos a ver, está chumbado, que conteúdo para vocês hoje, não sei o que é que vou fazer, mas, gente, já alguma coisa vai ver, ah, meus amigos, cá estamos nós, final do dia, são seis horas da tarde agora, está como, está chumbado, os lugares, vem parar aqui, bem atrás de mim, ah, espanhol, e é, caminhão espanhol, vê-se aqui bastante, agora português, para o te ver, olha ali, um espanhol, outro espanhol, outro espanhol, outro espanhol, da porra, é um rumeno, rumeno, não gosto muito, estejam a pé de mim, olha o barulho que isto faz, imagina um gajo a dormir, a noite toda, com este barulho do lado, foda-se, este revoco, parece ser um dos nossos, não sei o que, polaco, e é assim, é, meus amigos, está complicado, mas, aqui nada, claro, quando vocês verem este, vídeo já, já passou, mas, daqui nada, vamos fazer, está tudo em ordem, está tudo em ordem, o rebote está trancado, está tudo em ordem, o calçozinho está aqui, como deve ser, o espanhol já vai embora, tem margem, dizendo, daqui nada, vai fazer um direct, uma live-sita, exatamente, estive a falar com o pessoal, oh, um português aqui, estive a falar com o pessoal, que está no WhatsApp, e então vamos fazer uma troca de ideias, vou juntar eu e mais uns quantos lá do WhatsApp, e vamos fazer uma live no Facebook, e vamos trocar ideias, uma maneira de eu os conhecer melhor também, saber de onde é que eles são, oh, está um patinho inteiro ali no fundo, saber de onde é que são, o que é que fazem, trocar ideia, vai ser engraçado, hoje é diferente meu, hoje está-me a dar uma pena, não ter assim muita coisa para mostrar a vocês, porque o tempo, oh, o espanhol aqui também, o tempo está horrível meu, está uma chovada, teve a chover o dia todo, Deus me livre meu, poxa, oh, este é bravo, o Mer 500, aqui oh, este é bravo, este é boa, e então esteve a chover o dia todo, e eu estive encanfonado na cabine, saí duas vezes para ir à loja, que é ali, é logo por trás, mas de resto não deu para ir fazer mais nada, e queria ir dar uma volta por ir no parque, para mostrar a vocês, mas não tem como, há um ferido desgraçado, olha, esta empresa carrega na mesma fábrica que eu, é que sabes, estes gais também fazem serviço do alumínio, que eu costumo fazer lá em padrão, estes gais fazem o mesmo serviço que nós, e é assim, fazer o que, é a vida, transportes, ah, transportes do Valado, este caminhão, nunca gravei ninguém do Valado, falei já com duas, dois ou três indivíduos do Valado, quando eu cheguei a gravar, não me abagou porquê, mas foi assim, pois é, meus amigos, então, não os vou empatar mais, só tenho a lamentar, que não tenha nada de interessante, para vos mostrar hoje, mas, é assim mesmo, fazer o que, tem dias, com gais, muita emoção, muita correria, e tem outros dias, o tédio infernal, e então não há muito a fazer, daí o nome do canal, vida de um caminhão, ministro, ou seja, faz parte da vida, isto é mesmo assim, tem dias, que é uma correria louca, tem outros dias, que é uma tristeza, é monótono, e aborrecido, então, assim, sem sempre chatear mais, isto é sexta-feira à noite, para mim, quando vocês estiverem a ver este vídeo, desejo-vos, uma boa noite, um bom fim de semana, dependendo de quando é que esteis a ver o vídeo, mas, fica aqui, uma boa noite, um bom fim de semana, tudo bom para vocês, isto é a vida de um caminhonista, meu nome é Darbo, e fui.